A gente retorna com a Ana Paula Rosa porque, falando no quesito segurança, tem a cidade de Limeira, onde teve uma operação de fiscalização na Baixada Central. É conhecida a Baixada Central de Limeira em termos de prostituição, de venda de drogas, entorpecentes em geral, enfim. E a Polícia Civil, Guarda Municipal, Militar também, todo mundo de olho também nessa parte da área central. Ana Paula, nós tivemos uma operação de fiscalização da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e também da Civil. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que foi essa operação? É isso, Júlio. Olá mais uma vez. Agora a gente traz essa informação que aconteceu nesse local mesmo, que é considerado o centro abaixo na cidade de Limeira. Rua Capitão Bernardes é principalmente o principal fluxo, principalmente que a gente fala de casas de prostituição. Também existem ali hotéis que são investigados, além de casas também que servem ali como divertimento noturno. A gente pode colocar assim. Então, tudo isso foi fiscalizado na noite de ontem. Continua esta operação acontecendo nas próximas horas e ao longo do dia. E a gente também sabe que esta operação deve ter outros desdobramentos. Bom, mas até o momento, esta operação que leva o nome de Paz e Proteção, ela fez 24 abordagens. 24 pessoas, então, passaram ali pela abordagem policial. Foram abordados durante esta operação e inspecionados cinco estabelecimentos comerciais, resultando em duas autuações que foram feitas pelos fiscais. E, além disso, uma das infrações estava relacionada à falta de alvará. E uma outra, então, um outro estabelecimento foi obrigado a encerrar suas atividades por não estar de acordo com a legislação vigente, viu? Além disso, a coordenação da operação ficou a cargo aqui do Capitão Erlon e também do Heiler. E a gente vai agora ouvir a entrevista que nós fizemos com um destes comandantes que explica um pouco melhor esta operação. Vamos acompanhar. Uma ideia surgida numa reunião entre a primeira companhia e o comandante da guarda municipal para fazermos a fiscalização de estabelecimentos comerciais no centro abaixo, para tentar coibir a movimentação de indivíduos que praticam roubos, furtos e melhorar a sensação de segurança da região. Pois é, né? A gente acompanhou, então, informações da polícia e a gente sabe que esta é realmente uma questão, um problema crônico na cidade de Limeira. Várias reclamações chegam, inclusive, ao CONSEG, que é o Conselho de Segurança. Muita gente já está cansada de reclamar, viu, Júlio? Então, por conta disso, esta operação se faz tão necessária. Eu reforço que a polícia, juntamente com a guarda municipal, né? A gente tem aqui informações de fiscais da prefeitura que também participaram desta operação, que eles vão continuar trabalhando, eles vão continuar à frente dessas investigações até para entender se outros pontos da cidade também sofrem com estes mesmos problemas. Eu volto com você. O capitão Elon, que sempre, gentilmente, atende a nossa reportagem, o capitão Elon sempre à frente lá da primeira companhia da Polícia Militar da cidade de Limeira. Nosso abraço e, é claro, desejo a você, Ana Paula Rosa, um bom final de semana, para o Renan Exaltino também. Vocês voltam daqui a pouquinho na nossa programação.